Estamos de volta com mais um vídeo onde nós vamos mostrar como fazer uma tira de informação. Este recurso eu usei no vídeo como fazer reflexos sobre a água, onde para facilitar o entendimento de alguns efeitos aplicados, mostra o nome de cada efeito numa tira. Então nós vamos ver aí como fazer isso. O início aqui é o seguinte, eu tenho um pedaço desse vídeo onde eu falo os efeitos que eu vou aplicar. Então eles são efeitos de vídeo, nós vamos aplicar o primeiro, transformar, que é inversão vertical, distorcer. Ok, então eu falo o nome de cada efeito. E eu fiz uma marca onde começa a fala de um efeito, começa a segunda, a terceira, então nós vamos fazer o efeito. Depois a gente duplica ele. Em cada marca eu escrevi, eu escrevi o nome do efeito, vamos lá, dar um CTRL C nesse nome. Vamos montar um título, a gente vem em arquivo, novo, ou new, título existente, vamos dar OK aqui. E aí nós vamos criar um efeito. Vou colocar uma forma aqui, próximo onde eu quero. Eu quero mais ou menos por aqui. Então vamos fazer bem maior, para a gente pôr o texto aqui no meio. Vamos mudar a cor dele, vamos pôr amarelo para chamar a atenção. Cor amarelo. Então, OK. Nós vamos agora criar o título. Vamos criar aqui, também vamos pôr bem grande. CTRL C, CTRL V. Vamos diminuir o tamanho D. Vamos jogar aí para o nosso, em cima dessa marcação amarela. Vamos melhorar um pouco melhor. Inversão. Inversão vertical. Vamos diminuir um pouco, acho que está muito grande. Acho que aí está legal o tamanho. Vamos mudar a cor dele, né? Primeiro. A letra está amarela, nós vamos pôr um meio preto para cinza. OK. Aí a gente joga para cá. Aí nós vamos fechar essa tarja amarela aí. Então é aqui que eu quero que ela apareça. E aí vamos aplicar. Vamos jogar para a timeline. No início aqui da conversa. Vamos dar um clique em cima do título. E vamos para controle de efeitos. Controle de efeitos. Estão vendo ele aqui, ó. Agora, nós vamos fazer ele sumir logo de cara aqui. Vamos fazer ele sair fora. Sai fora. Vamos marcar. Na sequência, ele entra. Vamos parar onde eu desejo aqui. Vamos dar um CTRL-C neste ponto que está azul. Até o final do vídeo. Até quase o final, né? CTRL-C, CTRL-V. E no final, ele some de novo. CTRL-C e CTRL-V. Vamos ver como ficou. E aí é só duplicar esse. Como a gente já aplicou o efeito. Da entrada e saída. É só duplicar, mudar o texto. Nós vamos aplicar o primeiro transformar, que é inversão vertical. Ok, gostaram? Vamos fazer só mais um. Só para vocês verem. Eu marquei o início aqui, ó. O início do próximo. Vamos abrir aqui, ó. A gente estica esse até o próximo. Vamos duplicar esse cara. Clica nele, tecla Alt e arrasta. Vamos pôr para cima. Depois a gente ajusta ele aqui. Já emendei no outro. Ele duplicado. O que a gente tem que fazer aqui? Mudar. Aqui começa o segundo, perfeito? Então vamos procurar aqui. Vamos abrir, vamos copiar. Essa informação. CTRL-C. Fechar. Dá dois cliques no texto. E vamos trocar. Vamos clicar no texto. E trocar essa informação, ó. Em vez... Ao invés de transformar em inversão vertical, nós vamos pôr o outro efeito, que é distorção ondulada. Fechou. Vamos ver como que fica agora? Transformar, que é inversão vertical. Distorcer, distorção ondulada. Então é isso aí, turma. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Gente, comeenta. Que é isso aí, turma.